Será que os perfumes da Valentino Viegas são bons? Muita gente deve se perguntar isso daí. Eu tô fazendo esse vídeo justamente pra ajudar esse pessoal, ou você especificamente, cara, que quer saber se os perfumes da Valentino Viegas são bons ou não. E pra isso, eu peguei os 5 mais vendidos aqui, que constam lá no site da Valentino Viegas, e eu vou fazer uma breve resenha de cada um deles pra ver se justifica eles serem então vendidos assim, ou então se é hype que alguém colocou em cima dos perfumes. E enfim, vai ser um vídeo bem sincero, bem sincero mesmo, e eu tô fazendo esse vídeo pra você sair daqui decidido se você vai conhecer ou não os perfumes da Valentino Viegas, beleza? Eu sou sim parceiro deles, mas quem é inscrito no meu canal sabe que parceria nunca impediu de eu falar o que eu quiser sobre os perfumes, cara. E todas as empresas que trabalham comigo sabem disso, e é por conta disso que elas trabalham, inclusive. E bora começar aqui com o quinto perfume, o quinto mais vendido, que eu não recomendo. Olha só que engraçado. Não acho que ele seja um bom perfume contratipo do perfume importado, assim como outros perfumes da Valentino Viegas, que são menos vendidos do que esse daqui, são. E eu acho ele um perfume até que meio sintético. Não acho ele um bom perfume no geral, tanto que nem sou eu que uso ele, é meu irmão que usa mais ele. Tô falando do Spartan. Esse daqui é o contratipo do Invictus de Paco Rabanne, cara. Por que que eu não gosto do Spartan? Porque o Spartan, mano, ele realça nuances do Invictus que não me agrada. O Spartan é um perfume que ele não tem tanto do cítrico aquático do Invictus. Ele traz aquele negócio mais folha de louro, ele traz um amadeirado mais áspero. Ele é um perfume que ele não realça, pelo menos na minha visão, pelo menos no meu olfato, as características frescas e versáteis do Invictus de Paco Rabanne. Ele realça mais um cheiro que pra mim no Invictus é bem enjoativo, é aquela parte mais sintética. E por isso eu acho o Spartan um perfume também sintético. Ele é um perfume que ele me enjoa um pouco. Na minha resenha sobre ele, eu sou bem sincero em relação a isso, inclusive. É um perfume gostoso? É um perfume cheiroso? É, cara. Ele é muito cheiroso, ele tem um cheiro muito agradável. Só que eu, particularmente, assim, não vou com a cara desse perfume. É o quinto mais vendido da Valente Filbiegas. O porquê? Não sei. Tem perfume muito melhor ali no portfólio deles. Mas se você não conhece a casa, esse daqui eu não dou muita bola, eu não falo muito sobre ele não, porque realmente eu não gosto. É o quinto mais vendido, o Spartan, cara. O quarto mais vendido, só deixa eu olhar aqui pra eu confirmar que eu não lembro de cor. Esse sim, esse é bom. Esse daqui é bom mesmo. É um salto de qualidade em relação ao Spartan. Além do que, ser um perfume mais versátil, ser um perfume também com muito mais performance, além de ter mais qualidade. E um perfume que agrada muito fácil, mas um perfume muito elegante. Ele não é um perfume casual. Tô falando do Legacy. E esse daqui que eu encontrei, tipo, do Elysian Pruon, de Roja Parfums, cara. E o Legacy é assim. O Legacy é o perfume que quando eu quero usar um perfume fresco durante o dia a dia, no calorzão, e eu quero receber elogios, cara, eu uso o Legacy. Porque ele é um perfume diferente, e ele é um perfume que ao mesmo tempo agrada. Sabe aquele diferente que não é no sentido de nossa, que perfume estranho, mas nossa, que perfume curioso. É isso que ele traz pras pessoas. Ele tem um cítrico aqui amargo, tá? O Legacy, ele é um perfume de fato amargo. Ele traz um cítrico leve, só que se eu for colocar em cor aqui, eu diria que é verde escuro. E se você não gostar disso, se você não gostar desse cheiro mais amargão mesmo, cara, e amadeirado também, porque o Legacy, ele é um cítrico amadeirado, provavelmente você não vai gostar dele. Igual eu falei, não é um perfume tão jovem, não é um perfume tão casual. Ele é um perfume que ele é moderno, só que ao mesmo tempo ele é muito elegante, acima de tudo. E pra dar um norte, assim, o frescor dele me lembra um pouco do frescor do Blood Chanel. Não tem cheiro de Blood Chanel, não se parece nada com o Blood Chanel, mas é só uma referência que eu sinto quando eu sinto esse perfume aqui. Gostoso, fácil de lidar, bom mesmo, beleza? Que se projeta demais, cara. É um perfume fresco que se projeta demais. E é uma pena que ele seja só o quarto mais vendido da Valentino Viegas, porque ele é muito bom, merecia estar mais pra cima. E agora, o próximo é o perfume que eu confundi com ele, cara. Esse daqui que é o melhor contratipo que eu já senti do L'Odyssey Pro Home de CMA, que por mais que ele não seja um clone do L'Odyssey, é o Legend. O Legend é muito gostoso, durante muito tempo ele foi meu perfume assinatura, dá pra ver aqui, ó. Ele tem um cítrico mais fácil de lidar, que é o Legacy, por exemplo. Aquelas características frescas, aquáticas, cítricas, do L'Odyssey estão bem presentes aqui, só que ele é menos cítrico do que o perfume importado. Ele não é tão similar justamente por isso. Se tem uma diferença que a gente pode colocar entre o Legend e o L'Odyssey Pro Home de CMA, é que o Yuzu, que é a nota que traz a cintricidade desses perfumes aqui, é bem mais pujante e bem mais aparente no perfume importado. E essa nota é a característica do perfume importado. Quando você sente o L'Odyssey, você sente Yuzu, cara. E esse Yuzu, ele não tá presente com a mesma pujância aqui no Legend, por mais que ele esteja bem presente sim. No mais, ele é um perfume muito fresco, um perfume que traz nossas especiadas frias também, ele tem uma noz moscada aqui, cara. Ele tem uma base mais almiscarada, um perfume que ele tem um acorde amadeirado muito gostoso também. Essa combinação de sândalo e almíscar, o sândalo aqui no caso, presente nas notas de meio, traz muito conforto pro perfume, então ele é um perfume confortável. Acho que dá pra resumir assim, é um perfume fresco, cítrico, confortável de usar. E mais fácil de lidar, mais agradável. Jovial também. Enfim, é muito gostoso. A performance dele melhorou na minha pele, ele projeta bem mais do que quando eu fiz a primeira resenha dele, então se você for assistir a minha resenha hoje, dele, que é uma resenha um pouco antiga, leva em consideração essa performance que eu vou falar agora. Hoje ele fica de 6 a 7 horas na minha pele, projeta bem durante 2 horas e meia. Ele é um perfume que aparece bem pras pessoas. E é o terceiro mais vendido da Valentino Viegas, cara. Lembrando que, como eu falei anteriormente, eu sou parceiro da Valentino Viegas, antes de mostrar esses dois, e se você quiser adquirir qualquer um desses perfumes aqui, eles estão disponíveis lá no site da Valentino Viegas, e tem o meu cupom, que vai te dar 10% de desconto. Eu comento que você adquira no frasco de 50ml, cara, porque assim você gasta menos de 100 reais e vai ter bastante perfume pra usar aí. É melhor do que você comprar um frasco de 100, fechou? Mas o mais recomendável são os decantes, e os decantes desse perfume aqui você consegue lá na Guido Decantes, que é a minha parceira oficial de decantes de perfumes contra tipos. Mas enfim, bora pros dois mais vendidos aqui, cara. O segundo, pra mim, foi uma surpresa em que eles sejam um dos mais vendidos, porque ele é um perfume diferente, ele é um perfume que não é um perfume tão fácil de lidar assim, ele é um perfume que esse é diferente no sentido de diferente mesmo, cara. É um perfume que se inspira em um perfume de nicho, inclusive, que é pouquíssimo comentado, mas no final das contas é um perfume que eu, particularmente, gosto bastante, cara. É um perfume que me deu elogios. Tô falando do Toxic Desire, contratipo, do perfume de M.M. Kalef, qual que é o nome dele, cara? Desert Toxic, se eu não tô enganado. É um perfume bem diferentão. Esse é um perfume barbershop, cara. Ele é muito rico de composição. Eu acho que de qualidade, inclusive, de toda essa lista aqui, ele é o perfume mais rico de composição, porque ele traz diferentes nuances. Ele é um perfume que ele tem uma nota de cardamomo que sobressai aqui de uma forma excepcional. É uma nota de cardamomo muito bem trabalhada, de muita qualidade. Então, ele vai ter um frescor, só que ele tem um frescor mais barbershop, algo que me lembra... Não é gelol, mas o que é um frescor barbershop? É um frescor que lembra gel de cabelo. Ele tem um frescor que me lembra gel de cabelo, com esse cardamomo. E ele evolui pra algo maneirado bem denso. Ele tem uma nota de musgo de carvalho excepcional. E é um perfume muito diferente, cara. Ele tem uma nota de cannabis aqui também. Ele tem um herbal verde de cannabis que é muito interessante. Eu acho estranho ele ser tão vendido assim, não é por ele ser um perfume ruim. Ele é excelente. Muita qualidade mesmo. Mas ele é diferente. Ele é um perfume que, pelo menos eu, o João, imaginei que as pessoas não iam se apegar tanto, cara. E pelo visto, não. Tá vendendo bastante. E assim, é legal, cara. É muito bom mesmo. Me deu elogios. Eu falo disso na resenha dele, inclusive. É um perfume que ele fica muito bom pra você usar naquela transição de frio-calor. Sabe aquele dia que tá sol, mas não tá quente? Tá mais ameno? Fica muito confortável de usar esse tipo de clima, cara. Muito confortável mesmo. E é aparente, tá? Esse perfume aqui, ele é bem bombinha mesmo. Ele aparece legal pras pessoas à sua volta. E é isso, cara. Esse é um lançamento de 2023, Toxic Desire, da Valentino Viegas. E o primeiro, assim, em questão de agradabilidade, é de longe. Nossa, esse perfume é bom, velho. Esse perfume é bom mesmo, sem maldade. Ele traz uma nota em evidência aqui, que é uma nota que eu gosto muito, que é o tabaco, cara. O tabaco é a nota pra quem busca um perfume que seja sensual e elegante ao mesmo tempo. Quer um perfume sensual, mas com cheiro de homem, sem ter aquele cheiro doce, que você não sabe se é perfume masculino ou feminino. Esse perfume aqui é perfeito pra você, cara. Jazz Master, esse que é o contratipo do Jazz Club de Maison Margiela. O Jazz Master é bem legal. Bem legal mesmo. Um perfume adocicado, amadeirado, seco, com esse tabaco bem presente. Um perfume muito sexy, muito envolvente, muito sedutor. Ele tem essa natureza sedutora por conta das notas que compõem o perfume. Você tem notas orientais aqui, junto com as notas amadeiradas, cara. As notas orientais trazem sensualidade e as madeiras trazem elegância. E a junção dessas duas nuances principais é justamente o tabaco, que é uma nota que traz essas duas vertentes. Então é um perfume com cheiro de homem, mas é um perfume sedutor. Um perfume com cheiro de homem, levemente adocicado e bem sensual mesmo. E muito agradável. Muito agradável. O Jazz Master é um perfumão e esse justifica ser o mais vendido. Se você quer um perfume pra agradar as pessoas à sua volta, um perfume aparente, fixo e projeta demais mesmo, o Jazz Master, assim, é excepcional e é muito bom. Faz jus a ser o mais vendido, porque ele de fato é muito bom, beleza? E é esse o vídeo, cara. São esses os 5 perfumes mais vendidos da Valentino Viegas. Se você tinha dúvidas sobre a empresa, agora eu acho que as suas dúvidas foram sanadas. Os perfumes são bons, alguns melhores do que os outros e eu recomendo que você conheça também os decantes dos perfumes, beleza? Esse é o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo. É nóis, tamo junto.